Hoje vamos cortar as unhas da arara, do rio aqui. Primeiro tira tudo da mão, o relógio, porque senão ele arrebenta tudo. Uma madeira com uma lixa que eu fiz. Dá a mão, rio, dá a mão, colabora no livro. Aqui tem quatro dedos. Você pega assim. Só as pontas. Não pode cortar as unhas porque tem uma veia no meio. Machuca muito a arara. Sai, rio, sai. Sai. Isso incomoda muito a arara. Dá a outra. Falta dois só na samurinha, vamos. Eu sei que incomoda. Vamos. E aí, o último dessa mão. Rio, rio. Aí, essa mão acabou. Dá a outra mão. Dá a outra mão. Brava, rio. Dois. Nunca corte as unhas da arara. Quando se corta, sai sangue. Igual cortar um dedo. Sabia disso, rio? Não. Não sabia. Aí. Pronto, rio. Pronto. 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 Obrigado.